Just watch me dance Tem a apresentação para aqui na sala Tem aqui ó Rios para vender Enfim, uma variedade de atrações Tem cinema inclusive Eu fui assistir o cinema Batman Só não entrei porque eu esqueci a minha Carteirinha de vacinação Mas vem comigo nessa viagem aqui no Shopping Teresina Para você que não conhece como é a vida Num Shopping aí em Rodó Vem com a gente Entre mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim É Se você não aceita Conhecer, te respeito Resolver seguir Atrás, cair coragem Só que você sai De espantagens se você não tiver Se você não tem Fé Te mostro um cancha É uma das horas melhores aqui do Shopping É lanchar Eu trouxe aqui minha amiga Lúcia Que tá comigo desde o início Lúcia Tá visitando aqui em Teresina Eu ia pensar que tava em Cachê Mas tá em Teresina Viu Lúcia Agora eu vou pro lanchar Olha aí Hora do lancho Hora do lancho Vamos pra lanchar? Gente, aqui é o cinema do Shopping Gente, até que sarrafinha aí o seu Lúcia Assisti um cinemazinho Assisti um cinemazinho Mas Nós vacilamos Esquecemos Por que que não levou da carteira? Poxa Mas você é meu secretário Meu secretário Tinha que lembrar Esquecemos a carteira Ficamos sem assistir O cinema Mas não vai se ler Na próxima vez Um pouquinho e tudo Não é É Música 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 Música